Ainda estamos em setembro, mas para o fim do ano é um pulo só e o comércio já se prepara para a época mais esperada para as vendas. Mais uma vez, a expectativa não é lá das melhores. Mesmo assim, vão ser contratados trabalhadores temporários. Só que desta vez, a qualificação vai ser um diferencial para quem quer trabalhar. Já estamos quase no último trimestre de 2016 e o Natal se aproxima. Mas não tem muita gente animada em comprar presente e fazer as típicas compras de final de ano não, viu? Não estou criando outras expectativas não. Não estou pensando em presente. Presente esse é... é não, nem pensar. As expectativas realmente não são boas. A Confederação Nacional do Comércio prevê uma queda de 3,5% nas vendas do varejo, que consequentemente vai gerar também uma queda no número de contratações para o fim do ano. Serão cerca de 2,4% a menos de vagas oferecidas em relação ao mesmo período do ano passado. Conseguir o emprego temporário para as datas comemorativas, até pouco tempo atrás, era garantido. Mas agora quem estiver à procura de uma vaga vai precisar estar preparado, porque a concorrência vai ser grande. O lojista não pode mais contratar agora quem quer ser advogado, engenheiro, médico e quer um bico. Ele precisa de alguém que ele possa ter a confiança de investir nessa pessoa e que ela vai permanecer na empresa se ele precisar dela. E eu acredito que quem agarrar essa oportunidade agora também deve enxergar isso de uma maneira assim. Quanto mais eu me qualificar, mais chances eu vou ter de ser efetivado a partir de janeiro. E olha que tem gente que está correndo atrás. A situação é difícil, mas é importante estar confiante e preparado para atender as demandas do mercado. Fiz algumas entrevistas, fui chamada, estou esperando o retorno das empresas. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Obrigada. Obrigada. Obrigada.